Salve galera do canal Topsinu, que é diretamente do Cacelhão de Amarco do Sul do Sul, hoje dia 17 de novembro de 2024. Galera, aqui na mesa semifinal, eu vi de camiseta romana aí da cidade de Paranaíba, Amarco do Sul do Sul, com esses galerinhas de sorriso, é o galerinha de sorriso aí, chegando na semifinal, que eu vi de camiseta lá, minha primeira vez aqui no galerinha, não sei o que eu estou com você, eu estou com você, eu já sou de bola, já mandar um salve aí pra galera, três lagoas que eu vi de camiseta lá, Rio Grande, Itapura, Aparecida do Tampo Alto, Paranaíba, Sabanão do Sul, Jogador do Céu, Costa Reca, Quinta Arumã, e muitas outras cidades aí, que eu vou falar o nome de Paranaíba, porque eu não tenho muito tempo aqui, mas realmente, o pessoal precisa de Arnaíba, a gente está saindo aí do Paranaíba do Sul do Sul, o pessoal nos deixa muito felizes, e segue o jogo, hein, galerinha, e a letra preta, que eu acho que o Paranaíba, semifinal, né, que eu vou passar aqui no Rio Grande do Sul. Paranaíba, 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 Par Vamos lá. 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 É o Galeguinho, olha lá, viu o branco, é o Galeguinho agora que teve muita sorte, a bola Colou, colou, quase colou, o Galeguinho já ia levar todo o que é isso, essa não é, que jogo é isso, olha assim, segue no Corpo de Deus Dois, um a um no Tracá, o Eurípico cegou uma bola, um pulo agora, mas rapaz, não tem emoção hein, o Galeguinho de Sorriso verso o Eurípico é na ida Esse aqui é o oitavo torneio, fica assim, olha aí E olha aí Mari Mari Obrigado. 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 Eu vou deixar o meu trabalho, se eu não me esqueço. Eu deixo seu like. Se não me esqueça. Já se inscreve no canal. Eu não me esqueço. Eu vou deixar o meu trabalho. Deus me abençoe. Valeu. Valeu.